Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Cristiano Barzón, ele que é pós-graduado em nutrição, especialista em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? E hoje o nosso assunto é fitoterápico ou fitoterápicos. Tudo bem contigo, doutor? Boa noite, Tamiris, tudo bem? Tudo ótimo. Então, no final do nosso bate-papo, daí ele tem uma novidade para falar para vocês aí, né? Da nossa X-Pot. Então, vamos lá. Eu vou ler algo aqui para vocês a respeito. Você sabia que a principal diferença dos fitoterápicos em comparação aos medicamentos comuns são que eles utilizam exclusivamente princípios ativos de plantas medicinais. Os fitoterápicos manipulados oferecem garantia de qualidade, possuem efeitos terapêuticos comprovados, composição padronizada e segurança de uso. Farmácia Laborderme é a farmácia de manipulação. Então, vamos lá com a minha primeira pergunta, doutor. Preparado? Sim. Então, vamos lá. O que são fitoterápicos? Então, Tamiris, é agradecer mais uma vez, né? Por trazer esse tema de tão grande importância, né? Verdade. A gente procura lá no dia a dia, lá na farmácia, tentar trazer tudo aquilo que é dúvida da população, né? E hoje a gente vive mais uma vez num mundo muito complicado, muito complexo, né? Infelizmente, de muita falsificação. Então, é de tão grande importância a gente realmente trazer esse tema aqui e levar essa segurança para a população, né? Deles entender o que comprar, onde comprar, como comprar, né? Qual que é realmente o produto ideal para mim, né? Então, assim, fitoterápicos, na verdade, são produtos obtidos através de plantas e vegetais, né? Então, quando a gente fala em fitoterápicos, a gente está falando em produtos naturais à base de plantas ou vegetais. O legal da gente entender é que nem sempre um chazinho é um fitoterápico, né? Porque o fitoterápico mesmo, ele é um produto que ele é estudado, assim como um medicamento é estudado, né? Então, assim, ele passa por um processo rigoroso de estudo, né? Onde você precisa entender realmente qual a indicação dele, né? Qual a dosagem dele, né? Qual o horário a ser usado, né? Então, assim, para você entender o grau de complexidade, eu posso ter uma planta que a folha vai ter uma função para a ansiedade e, às vezes, a fruta vai ter uma função para a diabetes. Então, numa única planta, né? Então, assim, é um produto que realmente tem que ser muito estudado para que ele possa ser seguro o seu uso, né? Então, quando a gente fala em produtos de fitoterápicos, né? E a Laborderme traz muito bem isso, porque ali a gente tem um controle de qualidade rigoroso, né? E fornecedores capacitados, catalogados. Então, a gente está dizendo justamente isso. Tudo que você compra na Laborderme, seja uma castanha da Índia, que é um fitoterápico, seja um ginkgo biloba, por exemplo, que é um fitoterápico, né? Seja uma prescrição, por exemplo, de uma curcuma, né? Você está comprando um produto que realmente tem uma procedência, né? Ele tem um estudo, né? A gente tem literaturas que traz realmente tudo. Desde o nome científico, nome popular, indicação, aonde ele atua no seu organismo para fazer aquele efeito, né? Então, a literatura, ela traz tudo isso, né? Diferente, às vezes, de um chá que eu compro ou que eu pego no fundo do quintal, achando que é aquilo e nem sempre é, porque as plantas se confundem muito. Não é porque a planta que dá para fazer o que quer. Exatamente. E na maioria das vezes, você não consegue, a olho nu, identificar o que é uma camomila e uma camomila é falsificada. A diferença é, assim, praticamente não existe. Só para quem conhece bem mesmo. Exatamente. Só um profissional da área, realmente, com controle de qualidade equipado, né? A gente tem as universidades que fazem um trabalho incrível em relação a isso, né? Que você vai conseguir identificar, realmente. Isso aqui você pode tomar, a dosagem máxima é 200 miligramas. Aqui e lá, infelizmente, ele é uma planta tóxica, é parecida, mas você não pode tomar. Então, assim, é um assunto, mais um assunto de grande complexidade, né? Que a gente faz questão de trazer à tona aqui para que a população realmente entenda, né? Quando ele ouvir falar, ah, usa isso aqui que é para aquilo. Opa, mas eu vou ter que recorrer a um profissional, a um médico, a um nutricionista, né? A um fitoterapeuta, né? Para justamente saber o que eu tenho que usar, a dosagem, qual é a minha necessidade, né? E é verdade, porque muitas pessoas, a vizinha vê alguém que é pai e fala assim, ah, toma um chá disso. Não é isso? Exatamente. Na verdade? É. Então, fico dando receitinhas aleatórias que pode complicar, pode até que dê uma melhorada na situação, no que você está sentindo, mas pode prejudicar outras. É, hoje nós temos plantas. Hoje nós temos que cuidar, hoje não, sempre foi, só que tem que prestar mais atenção. É, hoje nós temos plantas que, por exemplo, numa única tomada, você é capaz de destruir completamente seu fígado, por exemplo. E uma única tomada, uma besteirinha de fazer um chá dela ali e você se intoxicar num grau extremamente alto, né? Então, assim, a importância de você ter fornecedores selecionados, da onde está vindo essa planta, é da Índia, é da China, ok. Qual o controle de qualidade, porque assim, hoje você tem... Forma de armazenamento também. Tudo, armazenamento, a viagem de lá para cá, a embalagem que eu vou usar, onde eu vou estocar, né? Então, assim, o controle de qualidade, né, para cada planta você tem um protocolo a seguir, né? Ah, essa planta aqui é a camomila, ok. A camomila, ela é solúvel em água, vamos fazer um teste? Opa, essa daqui não é solúvel em água. Então, eu já começo a desconfiar dessa camomila. O pH dela, será que é o pH correto? O ponto de fusão dela, será que é o ponto correto? O cheiro, será que ela está com o cheiro correto? O gosto, né, a aparência. Então, assim, tem uma série de protocolos que você precisa fazer para quando essa planta chegar, você identificar se realmente ela é correta. E num mundo como hoje, né, onde as pessoas procuram, às vezes, as oportunidades para tentar tirar algum proveito, você vê de tudo, né? Então, assim, às vezes a gente vai selecionar alguns fornecedores novos, que a gente nunca trabalhou, a gente recebe amostras, assim, absurdas, assim, que a gente nem imagina que possa acontecer, sabe? Então, assim, tudo isso vai criando para nós uma maneira de se defender melhor, de se equipar melhor, de ter controle de qualidade. Hoje a gente tem o controle de qualidade nosso, nós temos outro controle de qualidade que fiscaliza o nosso, né, para saber se realmente nós estamos fazendo certo, para garantir que realmente o produto chega. Porque a gente sabe que grande parte dos problemas é ocasionado por efeitos colaterais de um medicamento que foi mal usado, numa dose incorreta, num horário incorreto. Então, a gente tem que ter todo esse critério. É uma planta, mas ela tem que ter o cuidado necessário, assim como qualquer medicamento que você vai tomar. E tem plantas que é muito mais complicadas ainda, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você pega um dipirona, né? O dipirona, ele é uma substância isolada extremamente conhecida. Quando você pega uma planta, você tem 500 dipirona lá dentro. Ou seja, você tem 500 tipos de substâncias isoladas diferentes lá dentro. onde talvez no estudo fez você conhecer 10, mas tem 490 que você não conhece. Então, o que é? Qual é a dosagem? Então, está vendo o critério, a diferença de uma planta? A planta, ela não traz uma única substância isolada. Ela traz vários compostos químicos dentro dela. Quando eu falo num dipirona, num diclofenaco, numa cafeína, eu estou falando de uma única substância. Não tem nada dentro da cafeína, é só cafeína. Não tem nada dentro de dipirona, é só dipirona. Então, assim, é mais fácil de você entender a dosagem a ser usada. Então, assim, o perigo é até menor, né? Claro que os efeitos colaterais e tudo mais. Então, assim, quando você toma um fitoterápico conhecido, né? De procedência, com as dosagens corretas, é maravilhoso. Ao contrário disso, você pode ter efeitos colaterais pior do que uma droga química, né? Olha só os perigos. Muita gente acha que tudo é muito simplesinho, né? Eu anotei muitas coisas aqui. Pomadas, cremes, cápsulas. E daí? É que, na verdade, o fitoterápico, ele nos permite a fazer tudo isso, né? Então, assim, hoje a população, os médicos, é muito interessante isso, eles estão partindo do princípio de que o uso do fitoterápico realmente ele faz um efeito legal, né? Hoje nós temos ortopedista indicando nas fórmulas de ortopedia fitoterápicos. Podemos considerar isso tudo natural? Natural, uma substância natural, sem os grandes efeitos colaterais que os medicamentos têm, uma substância estudada, né? Que traz os artigos e os estudos científicos para o médico ao ponto de convencer ele de que realmente aquilo lá funciona, por isso que ele prescreve. Então, assim, você tem a oportunidade de fazer cápsulas, você tem a oportunidade de fazer xaropes, né? Assim, onde você contém vários tipos de fitoterápicos ali, né? Então, você tem sachê, você tem shampoo, condicionador, né? Então, você tem uma série de produtos hoje de linha que, às vezes, é composta só por produtos naturais. Então, isso que é legal, não tem a presença de nada químico, né? E é uma prova de que realmente funciona em diversas áreas, né? Então, hoje você atende com a fitoterapia desde a depressão, né? Até a cardiologia, a dermatologia, né? A ortopedia, então, assim, uma série de especialidades, né? Que a fitoterapia, ao longo dos anos, com a ciência, né? A tecnologia, né? Que foi estudando cada vez mais essas plantas, né? E trazendo todo esse conhecimento à tona, que a fitoterapia hoje ganhou essa força, né? Agora, vamos imaginar que a minha dermatologista, o médico, recomendou algo na área da fitoterapia. Daí, vai lá na farmácia, daí, lá na farmácia de manipulação, no caso, e vocês fazem tudo isso? Isso. Pomadas, cremes e tudo mais? Sim, sim. Hoje é de uso diário, assim. A Laborderm tem tudo, manipula tudo. Hoje é de uso diário, né? Não só pomadas, xaropes, como cremes, né? Xampu, condicionador, cápsulas, sachês, né? Que você encontra ali um ou mais fitoterápico presente. Então, o fitoterápico, realmente, ele veio pra ficar, né? Tem pomada pra acne, tudo? Pra vários tipos de problemas, né? Porque tantas pessoas, eu tenho que encontrar tantos jovens, os jovens, né? Seus 15, 16 anos, tá naquela fase das espinhas. Que eles têm pavor, né? Eu falo que é pavoroso mesmo, porque eu também tive. Então, tudo isso tem. Tudo, na verdade. Limpa a pele, um tônico antes, depois tem o creme. Se você pegar os grandes tônicos mesmo, os grandes sabonetes faciais, o que predomina ali são os fitoterápicos, né? O que existe hoje, que é interessante a população também entender, né? Os prescritores, é que hoje eu tenho a versão fitoterápico pra cápsula, eu tenho a versão fitoterápico pra creme, shampoo, condicionador, né? Eu não posso usar um pozinho, por exemplo, de um ginkgo biloba dentro de um creme. Eu não vou ter efeito nenhum. Eu posso até solubilizar, misturar ele ali numa água, por exemplo, incorporar no creme. Não, mas eu tenho extrato glicólico pro creme. Eu tenho extrato seco pra cápsula. Eu tenho a tintura pro creme. Eu tenho extrato oleoso pro creme. Então, assim, essas questões que daí cabe a nós, farmácia de manipulação, entender o que que é melhor pra cada apresentação, né? E aí eu direcionar justamente isso. Então, por isso que eu sempre procuro bater muito nessa tecla. Ah, mas faz lá um creminho de cavalinha pra drenagem. Mas qual cavalinha? Não é simplesmente chegar ali, pegar uma cavalinha e fazer. Não é. É muito complexo. Quando a gente vai fazer compra, quando a gente vai catalogar um fornecedor, a gente entende o grau de complexidade, né? E começa pelo valor, né? Ah, você tem uma cavalinha que um litro é 15 reais, você tem uma cavalinha que um litro é 150 reais. Nossa, mas qual que é a diferença? Então, a população precisa entender isso aí também, né? Porque senão você vai ficar usando aquilo ali, vai dizer que não funciona, vai ficar seis meses em cima daquilo ali, achando que tá funcionando e, na verdade, não tá funcionando. Então, você tem que levar até a população, levar até os prescritores o que realmente existe de melhor no mercado, né? Então, quando você fala num fitoterápico, qual que é o melhor, né? Então, você tem fitoterápico de várias concentrações, né, Tamir? Então, isso que é importante também, né? O nosso papel mesmo é justamente mostrar isso, né? Não é só simplesmente chegar e pedir, mas qual, né? A gente precisa ensinar a população a exigir isso daí. Agora, vamos imaginar que, tá, eu vou lá na farmácia, eu vou pedir algo, como eu comentei, pra acne e alguma coisa assim. Mas, e daí como que fica? Ele não trouxe prescrito nada. E daí? Na verdade, assim, a gente sempre orienta que procure um profissional, né? Que venha. Isso, exatamente. O profissional prescritor, o médico, o nutricionista, o dermatologista, ele já estudou justamente pra isso. Identificar o problema, né? E passar, e prescrever a solução correta. Nós, como farmácia de manipulação, nós temos que levar até aquela prescrição o que existe de melhor, que é o que ele tá pedindo, né? Ele não quer que eu substitua aquela prescrição. Quando ele pede uma castanha da Índia pra um creme, eu tenho que levar realmente a castanha da Índia pro creme. Eu não posso, ah, eu tenho a cápsula aqui, eu vou colocar. Não, eu tenho que levar a do creme, né? Então, assim, quando ele não passa no médico, aí cabe nós, farmacêuticos, entender a necessidade dele, né? E aí fazer a formulação correta. E daí a gente também desenvolve, né? Porque hoje você tem os produtos de prescrição médica, você tem os produtos de prescrição nutricional, você tem os produtos de prescrição farmacêutica, né? Então, assim, tem um arsenal de produtos que o farmacêutico também pode prescrever, né? Mas quando a gente fala em prescrição, a gente sempre cita o médico, que é o profissional que realmente pode atender qualquer necessidade, qualquer prescrição, né? Já o farmacêutico, ele é restrito a algumas coisas, né? O enfermeiro é restrito a outras, a fisioterapia é restrita a outras, né? Mas cada um tem a sua capacidade de também prescrever, de também indicar a formulação. Ai, que bacana! Você é show de bola! Gente, eu tenho mais uns dois minutinhos e meio. Que assunto gostoso, eu não teria muitas outras perguntas pra fazer pro doutor também, porque às vezes acontece a gente sair, encontrar alguém, Tamires, você conhece tantos doutores, você conhece tantas pessoas assim, assim, o meu esposo está com uma ferida varicosa, por exemplo, né? Já faz tantos anos, você não tem nada aí pra falar pra gente o que fazer, então tudo isso tem um caminho, gente. A gente pode escolher um programa depois só pra falar sobre fritoterapia nas feridas, tratamento. Mas fique bem à vontade pra isso, doutor Cristiano. Na ansiedade, na depressão, né? Então assim, você pode escolher um tema. Como é um tema muito amplo, a gente acaba tendo que resumir pra tentar levar um pouquinho da essência geral, né? Mas a gente pode escolher um programa pra cada tema desse. Você sabe, doutor, que por motivo da pandemia, muitas pessoas estão aí em estado depressivo e muitas outras coisas piores, né? Então é bom você trazer esse tema bem legal pra gente mesmo e vamos falar sobre feridas, varicosas, depressão, ansiedade e tudo mais. Vamos falar da nossa export? O que você tem de novidade? Ela mudou de endereço? Na verdade, assim, nós temos um projeto de 2012, né? Onde a gente tem a nossa própria linha de nutrição, né? Era uma fábrica localizada em Perubal, agora a gente tá trazendo pra Almoarama. Então o que a gente fez? A gente mudou a export da Avenida Paraná, próxima a Laborderme, pra Avenida Rolândia. Então a gente tá próxima a Unipar. Olha que bacana! Junto com essa loja, a export, a gente tem agora o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então onde eu e a Vanessa, minha esposa, né? A gente realiza toda a pesquisa e desenvolvimento dos novos produtos, né? Então assim, além de nós, nós temos toda uma equipe, como eu já disse, de aromistas, né? De conhecedores de proteína, conhecedores de vitaminas e minerais. Então assim, a gente tá cercado, né? De pessoas extremamente talentosas, não só no Brasil, como no mundo. Muitas vezes a gente se relaciona com a China, com a França, né? Porque às vezes determinado aroma é só lá que eu encontro, né? Então por intermédio de profissionais aqui, a gente acaba se relacionando lá. Pra quê? Pra justamente desenvolver o que existe de melhor na linha de suplementação, né? Pra levar até a população, né? E com um preço mais acessível, né? Porque o objetivo da export é justamente isso. É fabricar e levar até o consumidor final. A gente não quer ter um intermediário ali, né? Porque você sabe que o custo caro de um produto, ele realmente é resultado de uma passagem de mão em mão, né? Então o produto ele sai de uma fábrica, ele vai pra um atacado, ele vai pra um distribuidor, ele vai pro varejo pra daí chegar na sua mão. Ou seja, todo mundo ganhou um pouquinho, né? Então não é a qualidade do produto que tá relacionado ali. Quando eu fabrico um produto e eu levo até você que vai consumir, você imaginou o quanto de custo eu corto ali, né? Então eu consigo te entregar algo com muita qualidade... Ele dá um bom desconto, sempre. Exatamente. Algo com muita qualidade e com um preço bem mais competitivo, né? Verdade. Então esse é o nosso grande objetivo, por isso que a gente fez essa mudança, porque hoje a gente consegue ter a fábrica e a loja num local só. Gente, achou de bola. Olha só que bacana. Uma grande novidade, um centro de pesquisa. Isso sim, isso traz mais confiança ainda pra gente. Com certeza. Pra nós que precisamos aí dos manipulados, né? Da farmácia, de manipulação, Laborderm, na nossa cidade. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pro pessoal de casa que está acompanhando a gente. Então eu quero agradecer a todos vocês, né? Que tá sempre aqui com esse carinho especial pela gente, né? Agradecer a toda a equipe Laborderm, Export, abração pra Vanessa, pro Cristiano Henrique que estão em casa assistindo, né? E agradecer a você, né? Por mais essa oportunidade de trazer mais uma vez esse tema de tão grande relevância, né? No nosso dia a dia. Trazer os conhecimentos sempre pra nós é muito importante, sempre muito importante. Que Jesus abençoe grandemente. Felicidades aí com tudo que está aí de novo, que está trazendo de novo pra nós e nós clientes, a população de Moarama e toda a região e de outros estados porque a Laborderm atende outros estados. Isso é muito importante. É uma farmácia de confiança. Eu sempre falo, falo, repito, quantas vezes for necessário. Eu nunca tive uma outra farmácia de manipulação a não ser a Laborderm. Então é eles que cuidam de mim. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E sucesso pra todos nós. Amém.